E foram presos nesta quinta-feira dois homens suspeitos de terem cometido um latrocínio na localidade de Júlio de Castilhos, em Taquari. A vítima é Nadir Silva da Costa, de 55 anos. Na ocasião, foi roubada uma motocicleta Honda NXR Bross e um capacete, que foram recuperados na localidade de Morro Azul, em Paverama, mesmo local onde foi preso um dos homens, que é natural do Recife. O outro homem era conhecido da família da vítima e foi preso em sua casa na cidade de Fazenda Vila Nova.